Alô amigos, está no ar o PBR agora, apresentando essa semana a etapa de Jaguariúna, São Paulo, que aconteceu nos dias 18 e 19 de setembro. No primeiro round de competição, o grande vencedor foi Douglas Ferreira, de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Ele fez 90 pontos a bordo do Touro Juscelino, da Companhia 2S, em parceria com o Pesqueiro Vitória, do Seu Pedro. Vamos ver a montanha. O melhor touro da etapa de Jaguariúna foi o touro estilingue da Companhia Xalom, que teve a nota 45 pontos e meio. Vamos ver. E o grande campeão de Jaguariúna 2015 foi Robson Guedes e Descalvado, São Paulo. Na disputa final, ele montou o touro Juscelino, que proporcionou 89,75 pontos. Robson Guedes, bicampeão de... Isto é Monster Energy PBR. É uma emoção muito grande, poder vir aqui mais um ano e considerar o campeão. Bem, galera do PBR, agora, olha só. Sabe por que é essa fila aqui? Não é pra entrar em nenhum evento, não. É simplesmente pra pegar autógrafo com o campeão mundial de 2008, Guilherme Marques. É legal esse cara, pelo carisma que ele tem, tudo que ele fez na história do esporte montanismo em touros, e ver essa legião de fã aqui também no Brasil. Guilherme, o passo tá sendo dado, cara, que o Brasil tem fila pra pegar autógrafo com você aqui. É o carinho que essa galera tem por você, né? Rafa, eu fico feliz por estar fazendo parte desse esporte aqui no Brasil. Eu acho que o esporte precisa disso. Tô dando meu passo e espero que todos os outros competidores contribuem também. Eu acho que o esporte precisa disso. Precisa de aparecer mais de televisão, de mídia. E eu acho que o apoio nosso, acho que o esporte só tem que crescer. A PBR veio pro Brasil pra isso, pra valorizar o esporte, os competidores, os touros que são atletas também. Graças a Deus eu fico feliz por fazer parte da Monster. Agora me fala uma coisa, seus fãs que estão te acompanhando aí no PBR agora, como é que tá o joelho? Essa é a pergunta de todo mundo. Rafa, eu não tô 100%, eu acho que os dois joelhos estão machucados. Vai ser muito difícil, eu vou estar bem preparado com 80% pra final mundial, mas estou me dedicando, não é fácil. Eu fico o dia todo treinando na fisioterapia aqui em Campinas, no Nivaldo Baldo. Eu agradeço bastante o Nivaldo também pelo apoio que me tá dando. É complicado, o esporte nosso é de risco. Os touros americanos estão cada vez mais pulador. Então eu acho que vai ser uma final bastante competitiva. Fico feliz, hoje o Kaique foi campeão da etapa que aconteceu lá em Charlotte, Norte-Carolina. Então acredito eu que o título vem pra nós no Brasil. Se Deus quiser, agora não vão atrapalhar mais não. Tem fã chegando aí, vai dar seu autógrafo. A galera tá te acompanhando aí. Esse é Guilherme Marque, campeão mundial de 2008. Autografando aqui pros seus fãs. Em Jaguariúna. Essas foram as emoções da etapa de Jaguariúna, São Paulo. Nossa próxima parada será em Las Vegas, na final do Campeonato Mundial, de 21 a 25 de outubro. Fique ligado nas redes sociais da PBR Brasil e acompanhe de perto as emoções da final do Campeonato Mundial. PBR agora!